1, 2, 1, 2? Tu tocas? Estás a ver o que eu estou a dizer? É ASMR Eu adoro aquela cena Não sei Eu no primeiro episódio, na minha noite sou zero Então tipo 1, 2, 1, 2 Não o vi? Não o viste? Mas eu disse isso Eu acho que isto não vai faltar Acho que isto é só isso Vou fazer um episódio de ASMR Unboxing Unboxing Olha, mas era fixe E aquele... Um dos... Quem é que está a receber mensagens? Eu tirei o som do meu Eu acho que sou eu Eu sou uma profissional, já tirei o som de tudo Estás muito boa Estás a ver este mundo Todas as sexta-feira em stress Agora vou dar tudo Estás a ver Nem consigo dormir Estás estressada Sou mesmo deste mundo Muito bom, muito bom Eu acho que és a minha primeira convidada Fora do digital Já começámos? Claro que já Sou, e então? Quanto a mais? Fala comigo Eu disse que estava a gravar e sentiste a pressão extra Total! Ou te resiste Porque eu estava a ver-me confortável É que por si que não estávamos a fazer entrevista Não, sim, só Uma entrevista, amiga Uma conversa Sim, uma conversa informal Mas pronto, fiquei assim Será que vamos contar à nossa audiência Lá em casa? Então Que moramos juntas Pá, eu assim, se te sentias confortável Ou tal É assim É assim É assim É assim Portanto, esta amiga das casa principalmente É para ti É tipo Eu mudei-me Antes de mudar Carla, tu já gostas? E este cortinho? Gostas deste cortinho? Exato Então O que é que tu achas disto? E se isto acontecesse? Não, não Foi tipo Primeiro No outro dia estava a ver No outro dia Há bocado Estava a ver tipo o primeiro E estava tipo a relembrar-me Que foi mesmo isto Nós precisávamos de ir para aqui E foi tipo Não, temos de ir Mas foi uma semana que vocês tinham de trabalhar? Sim Não Nós estávamos tipo Iamos ao Web Summit Tipo Precisávamos de um sítio Pois foi Tipo A Carla se foi bem a tua primeira semana Mas tu até estavas tipo Olha, mas não tenho nada Não tenho água Não tenho comida Não tenho luz O que vamos fazer? Tipo Não, está tudo bem Nós só precisávamos de chão E nós partilhamos isso tudo O caos que ficou nesta sala Mas que vergonha O que eu pensei foi Ela não estava minimamente instalada Nós víamos só Tipo ela claro Nem pensou dizer que não Porque imagina Quando vocês me perguntaram Eu nem sequer sabia Em que casa que eu ia estar Pois foi Não tinhas nada Nem tinhas cama Não tinha Só tinha a minha cama de solteiro Não, mas ainda não tinha chegado Quando nós dissemos Não, mas podemos Chegamos no dia anterior Ai, nem sabia se ia ter uma cama de solteiro Exatamente Exatamente Ou então corria para casa de uma falda Tipo de uma falda Ainda estou na fase de transição Desculpa Porque eu sou daquelas pessoas que imaginam Acordo, tenho que tomar banho logo E tenho que descer de cabelo Então eu digo Nem sequer tenho hipótese Vai tipo Tem de ser, tem de ser Mas era tipo chata Mas nós não estávamos a treinar Nessa altura Não, não, não Eu não estava cá Eu não sabia que vinha para cá Pois não, pois não Foi tipo Mas eu acho que foi nessa semana Meio que sabias Eu acho que foi nessa semana que eu pensei Não, isto faz mesmo sentido Porque ela na altura Imagina, mandava-te vídeos Ainda não tínhamos falado sobre isso Mas era tipo Ah, e qual é que é a renda? Tipo, tu fazia essa pergunta Tipo Eu sei para que que ela está a perguntar isto Ah, mas o que é que tu achas? Eu a testa Olhaste numa dourta Eu a testa E o filme Estavas a fazer O que é isso? Nós também já tínhamos Há um ano atrás Acho que depois dos meus anos Que nós estávamos Ah, e se para o ano Tivéssemos todas em Lisboa Mas tipo, batei com a Kika Mas imagina Eu digo estas cenas E eu nunca pensei Que tu fosses aquela pessoa De tipo Vou mesmo Até porque tu foste um bocado Não é quando era a tua família Mas estiveste ali de tipo Bater o pé Estás a ver? E eu achei mesmo tipo Ela está a dizer isto Mas se calhar só daqui a uns meses Ou não vai acontecer E portanto vou pôr alguém Foi super impulsivo Acho também Na minha parte Quer dizer, um impulsivo mais ou menos Foi tipo Tu sabes que eu tenho um quarto Qualquer coisa tipo Posso até pôr outra pessoa É E se calhar perde-se a oportunidade E não vais ter outra oportunidade destas Não é? Foi super isto E depois imagina Estamos de pé bom E portanto era de género É a oportunidade perfeita Eu já estava também Imagina eu estava indo vir para cá Há muito tempo E portanto estava Queria muito sair do porto É Então foi tipo a oportunidade perfeita Eu lembro que foi também Cheguei a casa Tivemos uma conversa com o meu pai E foi mesmo tipo Eu lembro-te assim É este fim de semana É este fim de semana Olha, muitas choradoras Ai meu Deus Que aquilo Ainda vou ajudar Portanto A verdade é isso Ainda vou ajudar Não, mas é engraçado Porque quando tu te mudaste Depois foi tipo Tinhas de ligar primeiro Para as 30 mil pessoas da tua família Sim E depois era tipo Sempre choradeira a toda hora Por exemplo Principalmente a causa da voz E é uma escardota Tu estás tipo Tu vais a porto amanhã Exatamente Mas o que eu imagino Porque eu tenho uma relação muito próxima Eu vivo muito perto Estou sempre ali Trabalho em casa Não é? Portanto Estava sempre Qualquer coisa estava perto Eu percebo Nós dando-nos todos tão bem E é dar o passe Porque é Mesmo por muito que tu vais a porto todas as semanas É dar o passe de Apá, tu assumi que vou viver sozinha Exatamente Saí de casa Mas não estás bem aqui Não, eu estou ótima Não Não, não, não Ah não, eu Eu não, não Estou ótima Estou bem Mas não estás bem aqui Pois foi Pois foi Por mim quer ir embora Eles não estavam a perceber Tipo E eu percebo Estava tudo bem Tanto tu como eu Nós estamos aqui Sem termos um trabalho De ir ao escritório Claro Exatamente Estou aqui Porquê estar aqui? Exato Mas porquê? Porque é Lisboa Tipo É muito Não, foi isso Eles claramente não entendem E eu percebo Estava bem em casa Estava super bem Não é como se eu tivesse algum problema Estás a ver? Mas só estava numa prestada de uma mudança E porquê não? Não E foi aquilo que eu te disse na altura Tipo Olha, vem Experimenta um mês Vê se gostas Sei lá Tipo Tens a flexibilidade Não tens de fazer um contrato Não tens de fazer nada Então experimentas e tipo Qualquer coisa Podes sempre voltar para o porto Pois é isso Lá está no pior dos casos E eu voltava para casa Onde estava bem Sim E acho que é muito mais fácil lá estar Porque eu agora tenho um contrato Não é assim tão fácil de me desprender disto É Ou seja Tinha de pôr outras pessoas Ou todo o filme que é Claro Para ti é muito mais fácil de só tipo Não Sim Vou voltar porque não estou a sentir agora estar aqui Sim Então Então Pronto Concluindo Isto é o verdadeiro significado da amiga das Casas É tu Aqui está o meu Aqui está ela Eu acho que ainda não tinha partilhado nas redes sociais que nós estávamos a morar juntas Porque acaba por tentar ao máximo manter a privacidade quer a tua quer a minha Claro Mas acho que as pessoas também foram percebendo porque nós fomos partilhando várias coisas E aí fazemos em nossas redes sociais Fazemos tudo junto É tipo date Exato 24x7 Tipo convite para ir a um hotel Carlota Então O que é que achas? É tipo Carlota Vamos ver a agenda Vamos Que dia tu queres? Exato Restaurante? Teatro? Não Quando tu vais ao Porto Eu tipo Carlota Já preparei a nossa semana Já tens a semana cheia Abrei a agenda que eu vou te contar os planos para nos terem esta semana É tipo isto Mas é ótimo Olha mas pronto Verdadeiro significado amiga das casa Portanto vamos lançar o jingle e começar o episódio Vamos Vigual Tua amiga? Dás casa? Claro amiga Já sabes que o celular está sempre disponível A gravar A gravar Eu estava a ver-me normal e de repente Pronto agora é o momento da verdade Tu já sabes Bar Royal Cocktails que tu já provaste Já provaste todos? Não Alguns Mas eu acho que vai ser boa distinguir sabores Espero hoje É assim eu vou te ler a lista toda dos sabores Ok Ok Bar Royal Cocktails já prontos Aqueles cocktails que nós servimos nos jantares E que nós gostamos muito aqui em casa Portanto Eu vou te dar Dois sabores a provar Está bem? Dois cocktails diferentes Tu vais ter de adivinhar os sabores Com base na lista que eu te disse toda dos cocktails que eles têm E depois vais escolher o teu favorito Ok Ok Não é dos mais fáceis que eu já vi aqui Portanto Mas eu estou confiante em ti Estás? Estou confiante Queres por aí atrás? Quero que Fazem furor Exato Está mesmo a fazer furor Ainda no outro dia a Maria estávamos aqui a gravar podcast Ela estava ali sentada no computador A beber Bar Royal E eu olhava para ela Maria o que está a fazer? E depois foi para casa e foi comprar Bar Royal Pronto Eu vou mostrar então os sabores que vamos Eu acho que não se vê bem na câmera Mas pronto Depois também vão perceber Os dois sabores que vamos dar à Carlota Vamos começar por este Que eu acho que é mais de 5 outros Vamos ver Toma? Em que mão? Que tu quiseres Que tu quiseres Que tu quiseres Ok Cheira-se para a próxima Não ao manga Posso te ler a lista dos sabores primeiro Eu vou te ler Portanto Temos Mango Strawberry Melon Peach Green Apple Lemon Ice Coconut E também o Sparkling Rosé Não sei mas este também é É possível São 7 sabores mais o rosé E isto cheira-me imenso Tipo a um Ice Tipo a qualquer que eu gosto Ok E depois o outro É este aqui Isto está Está Quer estudar com a outra mão? Gostaste? Gostei Mas queres adivinhar já o sabor? Humm Não Preciso mais um pouco de tempo Mas cada vez deve manter-me com eles Mas é isto Prova este Prova o outro Este é mais forte Outra vez Diz-me tudo outra vez Mango Strawberry Melon Peach Green Apple Lemon Ice Coconut E o espumante Este é para espumante Boa Estás certa? Pois Agora este Estavas num um bocadinho Eu vou te dizer Isto é em manga Ou Não Eu acho que isto é em manga Está certo! Boa! É uma favorita aí a este Sim 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 Posso chorar? Pode Posso Estas muito boa! Tu estavas cá no primeiro jantar que fizemos cá em casa? Estava Com o Filipe Santana? Aquele amor Era este? O que ele gostou mais? Não sei Não sei Mas tu estavas cá? Não estavas? Tchim tchim? Tchim tchim Estamos Tchim 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 mais Eu acho que Exato Eu acho que esse foi o primeiro jantar que fiz aqui em casa Foi em dezembro? Ou novembro Eu me digam em novembro E tu vieses em dezembro mas depois meio que não viesse. Sim, meio que não vim, foi começar a deixar as coisas literalmente e depois vim tipo mamar sério em janeiro. Por acaso, não sei. Mas foi por nessa altura. E o que que fizeram? Foi a lasanha de atum? Já nem me lembro. Não, foi pizzas, não foi. Ou não? Ah, não! Não foi nada, foi a lasanha de atum. Foi um vídeo. Não foi? Foi a campanha de papar. Foi a campanha de papar. Foi a campanha de papar. Foi a campanha de papar royal. Não tinha árvores de natal. Não tinha árvores de natal. Não, a casa estava vazia. Não, era a semana passada. Exato! As cortinas só foi a semana passada. O móvel da sala também. Foi a semana passada, que eu mandei vir um Oscar para montar isto, que filme. Sim. Isto tem sido bom aos pouquinhos. Mas toda a gente que vem aqui é tipo... Ah, que casa? Ainda não tem os teus pais viram cá? Ah, casa de bonecas! Parece uma casinha de bonecas. Mas mesmo sendo coisas, ela já era tipo... Era confortável, não sei explicar. É uma luminosa. Sim, é bem pequenina, mas eu acho que para nós as duas está ótima. Estamos bem bem. E estamos bem bem localizadas. Acho que foi grande achar esta casa. Você vai dizer isto? Sai de casa tipo, Mariana, já estou hoje. Que gosto muito desta zona. Adoro nessa zona. Nessa zona. Estamos mais magnífico. Mas então, qual é que é para ti tipo o resumo dos últimos meses de ter saído de casa dos pais? Achas que tomaste uma boa decisão? Eu acho que... Eu acho que nunca tivemos esta conversa. Então eu acho que não. Ah, era tenso! Não, sim. Imagina, eu queria muito sair de casa dos pais. Já está como eu disse há bocado. Não porque propriamente estivesse a correr alguma coisa mal, mas porque... Sim. E não te fazia sentido estar a sair para ficar no porto, não é? Exatamente. Exatamente. Era mais do mesmo, depois pagar uma casa ao ver dos teus pais também. Não fazia muito sentido e depois, pronto, estar sozinha. Pronto. Mas ao mesmo tempo, queria ter muito essa dependência. Depois também eu trabalho em casa e é muito chato, coitados os meus pais têm que maturar a trabalhar em casa porque eu também não quero trabalhar no meu quarto, não é? E estava sempre a ir para cafés também? Sempre, também. E depois também nunca me apetecia ir sempre para a empresa porque vinha de andar a carro e não sei o que. Pronto. Não sei. Queria muito sair. E depois queria muito ir para Lisboa. Portanto, foi tipo a oportunidade perfeita. Vamos. E também não deste o passo sozinha porque também tinhas maminha aqui. Sim. E estava super acompanhada. Tipo, não estava como... Eu sou uma pessoa super medorosa. Portanto, tinha medo de vir e estar, tipo, sozinha numa casa, sozinha numa zona que não conheço. E sinto-me mesmo confortável aqui. Tipo, sinto-me mesmo segura. Eu acho que isso é mesmo importante. E mesmo quando estou sozinha em casa, tipo, também estou bem. Estou confortável. Sinto-me mesmo bem aqui. Pronto. Eu acho que isso é mesmo importante. Sim. E o facto também estás perto do Porto também. Para mim, estás sempre a ir lá. Claro. Sim. E faz-me com eles, não é mesmo? Tudo bem. Depois tenho imensos amigos aqui. Portanto, foi fácil adaptar-me à cidade. Acho que ainda não tive aqui, assim, uma grande temporada sozinha. É isso. Estamos sempre a dizer isto. Sempre. É isso. Há uma altura que foi mesmo chato. Estávamos mesmo descoordenadas. Era tipo... E Março. Foi um estudo de Março. Eu tipo, olha, este semana vou ao Porto e este estou em Lisboa. E este estou no Porto e eu, este estou em Lisboa. Eu, sério, não acredito. Foi um mês e meio em que nós estávamos completamente descoordenadas. Descoordenadas, é. Isso é mesmo cedo. É mesmo triste. Porque depois, eu pelo menos, eu sempre achei que eu era uma pessoa super independente, que gostava de estar sozinha, estás a ver? E eu mudei-me de casa, saí de casa das Mafaldas muito também para ter o meu espaço e estar sozinha. Aham. Mas de repente, tipo, é boa da triste não ter cá. É. Tipo, é boa triste porque... Mas a gente faz essas coisas. É, é tens a companhia para alguma coisa. Tipo, acabas de trabalhar. Se calhar até estou bem quando estou a trabalhar, mas depois acabo de trabalhar quero fazer coisas. Quero... Não sei. Eu também acho que temos uma rotina que tipo... Bem parecida. Bem parecida. Ya. Tipo, mesmo a cena dos treinos de manhã. É isso mesmo. Se eu estivesse sozinha, num caminho ainda fazia. Treinar. E treinar às 7 da manhã sozinha. Não. Impossível. Não é impossível. Portanto, só a cena de ouvir tipo, o desperdador às 6 e 20 é tipo, ok, vamos levantar agora porque nós vamos às duas. E depois tipo, ouvir-te a levantar até amanhã é tipo, ok, temos. Estás a ver? Tipo, não. Isto vai acontecer. Eu acho que existem amigas para viver e amigas que não resulta. Totalmente. E nós somos... Eu acho que nós resultamos super bem. É muita coisa. Estamos sempre a dizer isso em duas de manhã. É. A Carlota é aquela pessoa que tipo, toca o desperdador e ela salta da cama. Estou pronta. Já vamos a dormir a correr. Então, hoje nós estamos... Ela dormiu na minha cama porque tínhamos mais uma amiga que elas... Amiga das Casas. Amiga das Casas mais uma vez. E tocou o desperdador. Nós combinamos que íamos treinar às 7. Portanto, toca sempre desperdador às 6 e 20. Tocou o desperdador. A Carlota tipo, não me ouviu a mexer porque eu tipo, eu fico mais 15 minutos na cama. O tempo deu-me arranjar. E o tempo deu-me arranjar. E ela tipo, não me ouviu a mexer, então não vamos treinar. E eu, claro que vamos Carlota, mas tipo, deixa-me ter. É tipo, não está a caída. Ela tipo, já toda equipada, sentada a me estar. E a espera é tu, eu assim, na cama. Tá, já tu ir. Tá, calma. Mas até nisso é fixe, porque lá está. Tipo, enquanto eu me arranjo, ainda estás no teu tom. Exato. Ou seja, também temos turnos de casa do banho. Vai ao primeiro, arranja-se primeiro, depois vou assim. E está tudo bem. Tipo, sei lá, eu acho que foi uma coisa que nunca é combinada, mas corre sempre bem. Mesmo necessidades de comidas, tipo, dietas, estamos muito um bocado na mesma fase. Mesmo que não façamos bem as mesmas, tipo, a pessoas. Mas foi sempre um bocadinho a medo. Porque é assim, tu nunca sabes como é que as relações vão correr. Pois não. E já vivi com imensa gente e nunca correu assim tão bem. Eu tenho, tipo, uma experiência totalmente diferente. Tipo, eu fiz Erasmus e foi... Correu super bem. Eu nunca tive uma má experiência. Também eu acho que não sou uma pessoa muito de criar conflito e assim. Portanto... Mas tu tinhas o teu quarto, não é? Tipo, você estava numa residência, é diferente. Sim, isso também é verdade. É diferente. Mas fazíamos muitas coisas... Sim, tínhamos a nossa própria casa do banho, é isso. Mas fazíamos muitas coisas juntas. Tipo, mesmo, por exemplo, refeições é como nós fazemos aqui. Não estamos propriamente a fazer uma coisa em conjunto. Sim. Mas dávamos super bem. Tipo, nunca havia problemas nenhum. Era mesmo tranquilo. E éramos cinco raparigas. Sim. Super, super bem. Sim, mas eu acho que quando são só duas ou três. Por exemplo, quando eu vivi em Barcelona também éramos três. Imagina, nós dávamos muito bem. Mas, eu acho que não éramos o tipo de amizade para morar juntas. É. Porque chegou ao fim de um ponto em que já estava tipo... Já não estava a resultar. Pois. E eu adoro-as. E acho que não é uma amizade, tipo, para viver. Simplesmente isso. Tipo, cria-se conflitos. Há personalidades que chocam muito. Muito, yeah. E depois, ser interesse também acho que é uma cena que... É, pode criar grupos e... Criei grupinhos. É tipo, ah, combinaste-te com ela e não convidaste aquela. Tipo, está mais próxima daquela. Isso sempre logo. Havia um é isso. Tipo, às vezes a Ana aproximava-se mais da Katie. Outras vezes era tipo, eu e a Ana e a Katie ficava com ciúmes e criava-se ali aquela cena. É. E nós disse, pá, não temos de todo. Sim. Nenhuma discussão. Nunca tivemos de todo. Nunca tivemos de todo. Seria tão muito para dizer. Tipo... Não, mas imagina. É bem provável. Mas não estou muito a imaginar, tipo, sinceramente. Há mesmo, imagina, pessoas que tu te das super bem que se calhar vais viajar e só optares 4 dias com essa pessoa. Se talmente. Corre o pé da mão. Mas eu também sou muito, tipo, tipo, seletiva. Tipo, no meu grupo de amigos e pessoas com quem passo férias, com quem me sinto à vontade. Vocês não... Tá bem. Eu também sou seletiva, mas também depois tenho amigas que se calhar... Não sei. Não me faz um match para eu estar a trabalhar em casa. Porque nós também... Não é só morar. Não. É passar a vida. Um dia. A vida. Sim, sim, sim. Porque é estar a trabalhar a toda hora depois e fazer planos também juntos. Mas até, tipo, respeitar os silêncios, estás a ver? Até é nisso. Tipo, estás a trabalhar... Não sei explicar, mas tipo, nós estamos bem horas a ter... Mas só somos as duas boi calminhas. É. Boi caladinhas, bem. Mas é isso. Temos bem horas sozinhas, tipo, caladas, literalmente. Vai para o quarto. É, tipo... E está tudo bem. Tipo, eu também acho que cada uma tem que ter, sei lá, o seu espaço. Mesmo dentro da mesma casa, tens de te sentir bem, estar à vontade e acho que nisso... Mas pronto, acho que estamos a ter uma boa dinâmica. Sim, espero eu ir para aquilo. Porque é um dia. Uma grande discussão. Não. Não. Daqueles que estamos... Põe aqui outra vez, nós tivemos uma mega discussão. Nem te passa. Nem te passa. Nem te passa. Mas então, concluindo, estás a gostar da mudança e achas que fizeste uma... Estava a adorar. Sim. Acho que fiz mesmo bem. Adoptar em Lisboa, tipo, só a cena do tempo. Sabe? É uma diferença. Não tem nada a ver. Eu acho que isso também tem imensa influência. Número de uma pessoa. Sim. Na minha disposição. Tipo, eu fico logo à vontade de fazer coisas. Também acho que tem muito a ver com o facto de fazermos estranhos de manhã e assim. Fico logo, tipo, bem disposta para o dia. Tipo, para a caiva. Tipo, para ativas. Não. Sim. Imagina, para o trabalho a pé. Estás a ver? Tipo... Fazer coisas. Não éramos assim. Não. E no Porto. Mas tu puxas por mim. Eu também. Eu puxei por tipo, aos treinos. Tu puxas por mim para andar a pé, por exemplo. Imagina, no Porto, qualquer percurso. Tipo, vejo que é 10 minutos a pé, vou pegar no carro. Tipo, é muito interessável ir a pé. Mas eu acho que a ti faz sentido. Por exemplo, para mim, como vivo mais perto do centro. Sim, tu faz até... Exatamente. Faço muita coisa a pé. Sou de filósofo quando acabo para ir para o Porto. É necessário. Claro. Tente de qualquer coisa. Exatamente. Andar de carro também. Eu não. É tipo, ao contrário. Ah, mas eu adoro a nossa vida aqui. A nossa rotina é tão fixe. Também eu. É tipo... Andamos a pé, fazemos plano. Exato. E tipo, só o pequeno almoço. Não sei explicar. Tipo, há mesmo uma rotina tipo... Mas uma rotina... Mas foras da rotina também. Exato. Mas isso também. Só para... Foi uma boa ponta. Eu curti. Eu curti. Sim, sim. Não, mas imagina. Lá está. Também por estar fora da minha cidade. Eu também sinto muito mais necessidade de experimentar coisas novas. E não achas que está toda a gente também muito mais aperta a fazer planos porque também estamos todos fora? Ou não? Sim. Também acho. Eu, imagina. Vou falar para o meu caso. Eu sou... Como tu sabes. Uma pessoa bastante estressada. Então tipo... Estressavam por exemplo estar no Porto e... Imagina. Estava um dia a trabalhar em casa. Chegava o fim do dia. Se calhar. Estava mais cansada. Ficava no salário a televisão. De repente. Ia jantar. De repente as minhas avós. De repente já passava um dia. Passava-se uma semana. Passavam-se duas. E não faziam nada especial. Só a primeira semana. Aqui é muito diferente. Porque eu estou aqui. Estou contigo. Portanto se eu não saí de casa. De repente não vi ninguém. Não fiz mais nada. E é muito aquela cena de... O que é que... Hoje não temos nada de fazer. Pois é isso. O que é que vamos fazer diferente? Temos de fazer. Imagina. Nem que seja dar uma volta ao quarteirão. Mas tipo... Abre-me imenso. A sair de casa. Arranjar plenos. Fazer coisas diferentes. Imagina. O fã... A cena de... Se és como eu. Queres fazer coisas diferentes. Queres aproveitar. Queres conhecer a cidade. Queres conhecer pessoas novas. Acho que isso também puxa imenso por mim. E é ótimo. Por isso é que é fixe quando estamos aqui as duas. Porque quando estamos aqui sozinhas é tipo... Ai... Tenho de combinar planos com outras pessoas. Tem de ser prévia med. Não pode ter tempo na hora. Exato. Vamos aí. Vamos ao Comedy Club. Tipo... Why not? Fui tipo assim. Foi super assim. E ligamos as amigas. Vamos ao Comedy Club. Alguém quer dizer tipo... Não. Numa linhagem. Que chocas. Que chocas. O que é que não sabe como nós? Siga já. Muitas estavam a fazer agora. Não. Mas é super assim. Tipo... Não. Está a ser muito giro. E... Lá está. Acho que... Nesta fase. Lisboa. Nesta fase de vida. Lisboa é o sítio perfeito. Não. Sim. Acontece tudo. É isso. E ainda tens esse bichinho de... Por acaso... Acho que não voltamos a falar deste tipo de... Acho que não. Tu queres ir para fora. Acho que... Imagina. Há uns tempos atrás tinha muito mais do que eu tenho agora. Eu gostava imenso de ir. Principalmente para... Para a Espanha. Yeah. Não para tão longe aqui. Sim. Sim. Para Madrid. E é o único sítio que eu acho que me imagino a viver sem ser Porto ou Lisboa. A viver... Viver. Porque sabe. Vai... Divertido. Pessoal mega out going. Não sei. Está muita coisa a acontecer. Uma cidade mega cosmopolita. Adoro. Mas lá está. Também indo para lá. Não... Não queria uma menada sozinha. Isso todo. Portanto... Se me dissessem... Ah... Se me dissessem... Ah... Agora assim... Acho que está tipo um pouco... Tu não fazias isso. Não. Acho que não. Eu até porque estou... Estás bem. É tipo... Muito trabalho. Estás estável. Estás estável. Um bocado mal também. Estou um bocado... Estou conformista. Não acho. Percebos. Mas não... Pá... Sinto-me ao momento. É. Por acaso... Nós na notícia também estávamos a ter... Assim uma conversa sobre... Que eu acho que nós também. Uma cena que eu gosto na nossa relação. É que... É que nós temos muitas estas conversas de hipo. Muitas vezes. É. Que eu sinto que... E estava a falar contigo na notícia também sobre isto. Que eu tenho imensos amigos cá. Mas sempre que estamos com amigos. Acabam por ser... Planos em que... Imaginem... Vamos sair da rotina. Beber copos. E nunca temos conversas assim. Mais profundas. Mais profundas sobre como realmente nos estamos a sentir. Eu acho que... E se tu tens com muito poucas pessoas. Apesar de poderes falar de trabalho e cenas da vida com muita gente. Acabas por não aprofundar muito. E... Nós temos muitas vezes esta conversa sobre... A fase da vida em que estamos. A pressão que sentimos. Seja... Para o trabalho. Seja... Por não termos namorado. É. Por vermos outras pessoas a estar nesta... Nesta posição. Tipo... Noutra fase. Amigos a casar. Tudo. Amigos a casar. Tudo. Acaba por criar uma pressão em nós. Não é? E eu acho que nós todos nesta fase sentimos isso. Mas depois acabamos por não falar muito sobre o assunto. Porque também estamos... Pá. A focar na nossa vida. Não. E quando te imagina. É isso que estás a dizer. Quando estás com os teus amigos. Quando combinas as coisas assim. Exatamente. Não é propriamente para estar ali a rumoar nisto que já te está a fazer mal. Não é? É para estar a matar a astral. É. É. Portanto é isso. Também acho que te desabafo muito mais contigo. Ou com um grupo muito restrito de pessoas. Uhum. Porque lá está no... Exato. Exato. Mas eu acho que... Estava também a falar com a minha mãe sobre isto. Que eu sinto que há uns tempos atrás. Tipo. Eu não tinha noção. Uhum. Ou não pensava tanto sobre a minha saúde mental. E sobre... Sei lá. Todas estas questões. Estás a ver? Existenciais. Eu não as tinha. E... Será que é uma cena tipo da idade. Que é tipo... Claramente crise dos 25. Sim. Total. Ou... Ou não. E é só... Tipo. Sou só eu e a minha mãe. Tipo. Toda a gente tem merdas a acontecer na vida. Toda a gente está na mesma situação. Só que alguns tipo falam sobre isso. Outros não falam. Sim. Outros escondem. Pá. Escondem. Se calhar não se abrem dessa forma e... Não. Eu também nem gosto de estar sempre a dizer isto. Imagina. Acho que a pandemia também teve um... Já. Tu estás sempre a dizer isto. E eu acho mesmo. Pelo menos em mim teve imenso tipo esse efeito. Não sei explicar. Porque agora aquela pessoa que nunca estava em casa e de repente... Tivemos de estar. Eu graças a Deus tipo tinha a minha irmã em casa. Não é? Porque há muito pessoal que estava sozinho e isso. E eu... Passei mal. Portanto acho que... Como eu. Se calhar muitas pessoas também passaram mal. Uhum. E acho que isso... Depois também não houve imensa gente a falar de saúde mental nesse momento. E acho que as pessoas ficaram muito mais aware. E agora... Eu acho que já não é tanto um tabu. No entanto acho que é muito um tabu ainda. Ok? Achas? Acho. Mas por exemplo... Imagina. O pessoal da idade dos meus pais assim. Não se fala. A tua mãe por acaso fala contigo sobre isso e diz que toda... E com muita razão. Mas eu acho que o pessoal da autoridade dos nossos pais é mesmo um super tabu. Tenho meus pais amigas minhas que não aceitam. Estás a ver? Pois. Percebe. Sim. Imagina. Digam isto na minha família. Há muita gente que vai a terapia psicóloga. Exatamente. Acaba por ser uma coisa que se fala. Estás a ver? Exato. Eu acho que também tem a ver com as realidades. Totalmente. Totalmente. Não. E acho que é mesmo um tema super importante. Acho que todos devíamos ir. E... Ah pá. Tu nunca fostes da terapia? Pois não. Eu acho que todos devíamos ir. Ir de repente. Não. Sim. Também nunca fui. Não. Sim. Mas eu também acho super importante. Quer dizer, eu fui pai no secundário. Mas eu acho que é super importante. Sim. Mas eu também acho super importante tu também ter este tipo de conversas com teus amigos. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam por se fechar muito. Achar tipo, se calhar é só comigo. Sou só eu que estou a sentir isto. Esta pressão. E se calhar estamos todos um bocado no mesmo barco. No mesmo ponto. Só que não estamos a falar sobre isso. Não é? Eu adoro ter estas conversas. Ainda não sei. Eu também estava aí a constância. Estávamos a ter uma conversa. Exato. Mesmo intensa. Foi a primeira vez que a conheceste. Mas foi super interessante. Eu adoro estas conversas. Também é isso. Muito a pensar. Não. É isso. É muito interessante ver a perspectiva da outra pessoa. O que é que ela está a pensar? É mesmo... Eu fico mesmo... Estás a ver com a minha idade que eu. E tenho umas coisas completamente diferentes. E faz-me todo sentido. E como é que está a trabalhar nisto. E se calhar não tem nada a ver contigo. Estamos a falar sobre o digital. Tem zero a ver contigo. Mas se calhar apanhas alguma coisa que vai relacionar. Exatamente. E com o que vais relacionar. E isso é mesmo... São as suas batalhas. Totalmente. E não podemos bem desvalorizar as batalhas uns dos outros. Cada um tem a sua vida. Às vezes estamos tão focados. E estamos tão egocêntricos. Estás a ver? E tipo... Cada um tem as suas coisas. Às vezes eu estou muito chateada. Porque achas que a pessoa X estava a fazer isto. Ou não está... Estás a perceber? E depois de repente eu estou a passar... Porque achas que vão desvalorizar o problema. Exatamente. Mas de repente... Toda a gente tem... Exatamente. Tem as suas agendas. Portanto... É um pouco a cena da empatia também. Acho que tens também a empatia pelo outro. Perceber o que é que ele pode estar a passar. Estás a perceber. E dar a abertura a isso. Exatamente. Sim, sim, sim. Acho que isso é mesmo importante. Exatamente. De repente estamos a fugir completamente daquilo que... Pois não, sei. Diz muito a qualquer outro. Super. Super. Não, mas eu também queria entrar num ponto que... Aquela conversa estávamos a ter com a Constância. Porque eu acho bem engraçado o facto de tu seres zero digital. É. Tipo, completamente outside. E agora conseguires ver um bocadinho do meu mundo. O que é que tu... Tipo, vendo de fora... O que é que tu achas? Gente, eu acho que sou o máximo, sinceramente. Não, tipo... Vamos fazer unboxing. Simples. Não, para mim ele orientar, tipo, em casa e de repente... Pá, se eu digo que é verdade, que estamos com a campanha, tipo, todos os dias, para ir 5 vezes... É. Ridículo. Ridículo. Não estava nada à espera, mas é verdade. Tipo, de 5 a 5 minutos, a pessoa a tocar. Tipo, sempre coisas a chegar. Portanto, isto para mim é tipo... E depois, imagina, todas as experiências que vamos tendo também graças ao digital. Sim, ao digital. Tipo... Vamos agora para um hotel... Não, mesmo tipo, sei lá... Não, sempre graças. Tipo, jantares. É mesmo fixe. Imagina... Mas depois, no segundo, também não é tudo rosas. Não é de todo. Tipo, a pressão. Tipo, as pessoas recentemente a compararem-te e a julgarem-te por todo. Imagina, é ridículo. Às vezes eu ponho cenas e amigas tuas mandam-te mensagem a comentar qual que é a cena que eu partilhei. Ah, não. De repente eu fico tipo, ei... É a intenção que as pessoas, tipo, têm tudo... Pronto. É tudo isso. Não põe um passo. É. Que é meio engraçado, que as pessoas às vezes nos perguntam tipo, ah, mas como é que sou amiga dela? Imagina. Como é que sou amiga dela? Vão comigo na faculdade? É a minha amiga, sabe? Uma pessoa normal. Não, vamos contar essa história. Foi... Vamos contar essa história? Como é que estou aí? Não sei, vamos. Foi normal. Pois foi, pois foi. Tirando essa parte. Mas foi quando? Pá, foi... Não foi na PDA? Foi? Não, não. Foi há mais anos. Pai há dois ou três anos. Estávamos só os três. Não, só com a Kika. Não, só com a Kika. Exato. Estávamos nós, a Mariana Pascunha e a Kika. E estávamos a sair à noite e depois ouvimos assim um grupo de portuguesas. Ah, é Mariana Ribeiro. É, nós ficamos todas contentes, que é tipo, é a amiga. Tipo, conhecem a amiga. Estão vendo? Tipo, todos os chitalex. E depois estávamos na rua dos bares e as miúdas vão ter convosco, não é? É. E virá-nos tipo a nós. Então, como é que é a amiga da Mariana Ribeiro? Deve ter feito a cara mais parva de sempre. Como assim? Não sei, tipo, sabes? É estranho. Onde é que se preenche o formulário? É que eu sinto que agora imensa gente quer ser influência. Quer se dar... E antigamente, quando eu comecei... Não havia ninguém. Lembras-te quando eu comecei? Lembro. Na FEP. Lembro exatamente. Meu Deus. Lembro-me do vídeo. Tu gravaste o vídeo, não gravaste. A primeira campanha que eu fiz da L'Oreal, lembras-te? Do cabelo. Do cabelo. Que eu gravei na porta da FEP. Lembro. Lembro-me. Eu não corto cabelo. Lembro-me do tipo cabelo prateado. Lembro-me do vídeo do Paulo e da Paula para mim. Sim. Os meus pais têm dois nomes muito originais. Ai meu Deus. Paula e Paulo. E é para mim, esse ficou tipo no meu coração. Não estou a acreditar. Isso é um vídeo que eu fiz para o YouTube. Era tipo, 50 factos. Não sei se eram 50 factos. Não gosto de futebol. Eu lembro-me também desse vídeo. Estava ridículo. Será que é isso? Era tipo, de certeza. Não, mas eu era ridícula. Não, mas imagina. Eres unida. Estás a ver? Não sei, não havia nada. Eu lembro-me completamente. Imagina, eu lembro-me que uma vez fui contigo a um evento qualquer. No Caldac. No Caldac. Exatamente. Estas primeiras. E imagina, eu lembro-me. Estas são as primeiras influências aqui do Porto e não sei o que. Eu não conheço ninguém. Exatamente. Eu vim com a amiga. Estás a ver se estava a existir. Não conhecia ninguém. E sinto que foi muito a partir dessa fase que eu comecei também a reparar mais. Mas sinto que houve totalmente um boom. Principalmente dessas que estavam aí na altura. Foi tipo, do nada. E mesmo tudo, depois de Barcelona, foi um grande boom. Sim, mas isso era mesmo ridículo. E estar na faculdade, ao mesmo tempo que estava a partilhar essas merdas e depois ouvir as pessoas a comentar. É que as pessoas também julgavam imenso. E julgavam imenso porque... E era uma cena boa desconhecida na altura, não é? Exatamente. E agora os caras eram para trás e pensam, olha, estás a ver? Ela fez aquilo, mas agora está mesmo. Agora vem ali. Não, mas é super. E tipo, julgavam e gozavam. Mas agora... Estás a ver? É. Não, mas é bem engraçado. Tipo, o clássico dos dois mundos. Não, tipo, é giro. Mas... Uma cena sobre o teu trabalho. Portanto, tu trabalhas de 9 às 5, tens um trabalho corporate numa empresa grande. Sim. Mas tu imaginas-te no futuro criar uma cena tua? Ou imaginas-te sempre a trabalhar para outra pessoa? Imagina. Eu, por um lado, acho que gostava de ter o meu próprio negócio, como tu sabes. É. É. Numa área. Que é assim. Pronto, particular. Peculiar. 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 As pessoas vão ficar a achar que é tipo uma cena erótica. Porque eu vou dizer o que é que é. Então, eu gosto muito. Estou de ter ridículo. Gosto de ter a área da sustentabilidade. Eu gostava imenso de uma empresa de páginas flores. Resumidamente a isto. Pronto. Não é nada erótico, não é nada estranho. É peculiar, não é? É super. Não, sim. Mas pronto. Gostava imenso. Tipo, acho que fazia... Eu não sei. Acho que faz imenso sentido para mim. Tipo, super interessada no tema. No entanto, a cena de... Ao contrário de ti, os meus pais também trabalham, tipo, para outras pessoas. Portanto, não têm o seu próprio negócio. E eu acho que isso também tem influência em mim. Tipo, eu gosto de chegar ao final do mês. Tipo, ter o meu salário. Tipo, estar a contar com aquilo. Estás a ver? Não estar propriamente sempre em risco. Estás a perceber? Pronto. É esta segurança... Exatamente. Ou cenas, por exemplo, que tu tens muito... Tens, tipo, épocas altas. Por exemplo, o Natal. Estás a ver? Eu não. É sempre normal. Portanto, tudo bem. Portanto, por um lado, eu gosto desta segurança... Eu acho que também comens uma pessoa muito stressada. Super. Para ti é sempre complicado lidar com isso. Não, e gerir tudo, sabe? Acho que é ficar mesmo... Acho que é mesmo viver em stress. E, portanto, eu gosto desta segurança que este tipo de trabalho me dá. Portanto, não sei até que ponto... Mas a nível de, tipo, teres um horário, teres de tirar férias... Isso, tipo, não te faz confusão. Não me faz confusão porque à minha volta... Nunca tiveste outra realidade. Exatamente. Nunca tiveste outra realidade. À tua volta. Mas à tua volta desde, por exemplo, vives comigo. Em vez que... Sim, mas a primeira vez que eu estou... Lá está. É o clima dos dois muros. Claro. Porque é isso. Tipo, fora tu, nunca tive ninguém que tivesse um trabalho deste género. Sim. Porque a verdade é que também é uma coisa muito recente e não é o dito normal. Mas sim. Portanto, eu gostava de tirar uma coisa minha. Mas também, de repente, a repatia é tipo... A Rana não descansou um segundo. Estás sempre a pensar, tipo, em coisas. Sempre a... Estás a ver que está constantemente... Mas é sempre... Mas também é giro. Mas, por outro lado, estás a trabalhar para ti. Não tens sempre o mesmo... Um dia igual... Não. E é isso. Estás a trabalhar para ti. Tens, tipo, uma visão muito clara do que queres fazer. Tu viste, tipo, a ideia do podcast a surgir. Começar a fazer tudo e tudo. Não. Eu acho isso mesmo giro. Uma cena que eras do zero, não é? É giro. E que é uma cena que é tua. Estás a trabalhar para ti. Tu... Estás a ver, tipo... Tens mesmo este objetivo de fazer... De crescer. E crescer com a tua marca. E eu acho isso mesmo interessante. E, se calhar, num trabalho mais corporate, tu às vezes... É um bocado difícil, às vezes, tu percebes bem qual é que é, tipo... A visão da empresa. Lá está. Tu sentes esse tipo... Essa vontade de fazer a empresa crescer? Sim. Sentes? Sim. É que eu não sei o que é. Eu já tive esta conversa com várias amigas. E, tipo, sinto mesmo. Tipo... Eu sinto que isto é a visão da empresa. Percebes? Eu acho que também estava errada. Era, se calhar, num emprego que eu estava. Sim. Não acreditava. Não acreditava no negócio. E também acho que, tipo, as pessoas estão à tua volta. Se as pessoas estão à tua volta, também tiveram um bocado no mesmo barco que tu. Sabes? Se também partilharem esse gostoso da empresa. Se partilharem... Sei lá. Tens os mesmos objetivos. Trabalhas com amigos. Estão super bem. Não. É super giro. E, portanto... Acho que vim ter que começar. Tipo, quero que a empresa cresça. Para já estás bem. E para já estou bem. Um dia. E é nesta fase da vida, também, eu acho que ajuda a ter essa estabilidade. Até porque tu ainda não encontraste bem aquilo. Ou seja, tu dizes isso, mas também nunca trabalhaste na área. Portanto... Tu ainda estás um bocado a encontrar o teu caminho, não é? Sim. O mais próximo que tive foi de me mostrar muito no mestrado. Mas, fora isso, também não exporrei muito essa área. Não sei. Olha, já que estamos a entrar aqui neste segmento de profissões, dinheiro... Uma pergunta para ti. Então. Três últimas perguntas. Se o dinheiro não importasse, eu acho que nós já fomos sobre isto. Que profissão tu os poderias? E tu disseste... Era a empresa de pai e esplaz, não é? É. Lá está. É isto. Muito coidante. Agora, nada a ver, mas uma coisa que tu sempre quiseste fazer, mas que nunca tiveste coragem. Imagina, estou a fazer agora aquele desafio do fora da rotina. Pode ser uma cena de um desporto ou qualquer coisa. Ou pode ser uma cena mais simples ou que tu queiras. Também à cabeça, tipo, em primeiro lugar. Vamos deixar mesmo. Olha, cenas que cometam água, eu, tipo, nunca teria coragem, sabe? Certo? Não. Mergulho. Se não estou aqui de baixo de água, estás a ver? É uma coisa que eu acho que eu teria coragem para fazer. E serve? Gostavas? Gostava. Mas esse teria mais coragem. Vamos fazer? Vamos, vamos. Está lá, temos. A sério? Sim. Tipo, nunca descomentei. Para a semana não, mas não a seguir podíamos fazer. Já para a agenda, não é? Vai para a agenda, para aqueles planos que nascem. Vai aquele quadradinho. Está à semana o teu calendário de dias. Exato. Com as atividades. Já com antecedência. O plano das festas. Exato. Olha, e a última pergunta que tu tiveste ontem... A Carlota descobriu que eu pedia uma sugestão de restaurante. Mas, eu não te vou pedir uma sugestão de restaurante em Lisboa. Vai ser no Porto. Vai ser mesmo no Porto? Sim. Para tu ires. Sim, um restaurante. Eu acho que já sei qual é que vais dizer. Eu tenho uma lista, não é? Sim, tens uma lista gigante. Tenho uma lista gigante. Se pudesse, não para mim, mas também para as pessoas. Pequeno visitar o Porto. Dites assim, tipo, um restaurante. Ou podes dizer, um restaurante para as pessoas que nunca foram ao Porto. E um restaurante para mim. Sim, dois. Estás a complicar-me a vida. Mas, sim. Eu acho que, para ti, tens que ir ao Eonóteca. E já sei o que queres dizer. Acho que é mesmo. Porque imagina, aperta o rio, é giro. Depois, tipo, o espaço não é muito giro. Eu tenho para ir duas vezes lá. Só que com os meus pais só que estava... Uma comida tem tipo, várias variedades. Pois. E eu acho que esse tu ias gostar muito. Mas não está. É um restaurante mesmo para ir com pais. Na minha opinião. Já. Que é aqui a dica para quem quiser ir. Vai com pais. Que é fora ao Porto. Tenho dois. Um bocado na mesma onda. São assim, meio para o Tapas e assim. E tipo, são numa zona gira. Portanto, eu diria o Casa de Pasto da Palmeira. E Tapas, provavelmente. E eu gosto muito de ir lá. Não sei. É na Foz? É na Foz Velha, sim. Ah, gosto imenso desse. Gosto imenso. Ah, tu não foi. Acho que não fui. Estava com a Mariana, com o Raimas, com o João. É na Foz Velha. Deve ter sido esse. Eu não fui. Ah, gostei imenso. Lapa Lapa. Nunca fui. Estás a ver? Temos de ir também. Lapa Lapa também aperta a praia. Também na Foz. Chega a recomendar um Francinhas. Não. Mas gostei das recomendações. Foram boas. E Lapa Lapa. Nunca fui esse. Boa. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Está feita, amiga? Gostou muito? Não. Gostou engraçado? Vais voltar? Diz-nos o... Tchim tchim, amiga. Tchim tchim. A nós. Foi a melhor até agora. Foi? Foi. A sério? Porque tu te sentes mais à vontade. É. Porque é uma pessoa que tu falas todos os dias. Estás a ver. Awww. Te sentes muito mais à vontade. Estás a ver. Estás a ver. Não sei. Estás a ver tipo... Ah, ok. Pois é que são as pelotas que eu quero fazer. Gostou engraçado. Estou bem. Foi muito divertido. Tchim, tchim! Fica que Burner! O que as professoras só escolas são as pelotas que estão na boa! Obrigado.